Pomba Gira Rosinha Lê na palma da minha mão O passado, o presente e o futuro Tudo que eu quiser saber Tudo que eu quiser saber Pomba Gira Rosinha Lê na palma da minha mão O passado, o presente e o futuro Tudo que eu quiser saber Tudo que eu quiser saber Tudo que eu quiser saber saber